E mais uma rodada de previsões do modelo GFS será apresentada hoje. Os dados de entrada do modelo são de 29 de abril de 2023. O cenário para a precipitação pluviométrica é para o intervalo entre 29 de abril e 5 de maio de 2023. A precipitação pluviométrica é expressa em milímetros aqui ao lado. Então, para o cenário entre 29 de abril e 5 de maio, o que podemos esperar para a região sul, mais uma vez, é a presença da chuva. E, consequentemente, esses índices, aumentando aos poucos na região, são um indício de que o é o ninho costeiro, que está sendo observado atualmente na costa do Peru e do Equador, que é a região do ninho 1 mais 2, ele está prestes a se configurar. Então, os índices, o padrão de precipitação pluviométrica, aos poucos, vai mudando na região sul do Brasil. Então, todo o estado de Santa Catarina e o centro e norte do Rio Grande do Sul poderão ter acumulados de chuva que poderão variar de 25 até 65 milímetros. Para o interior do Paraná, os índices são mais baixos, poderão variar entre 15 e 45 milímetros. Para grande parte do sudeste do Brasil e do centro-oeste, o finalzinho de abril, entrada do mês de maio, é marcado geralmente pela presença de pouquíssima chuva, baixa probabilidade de chuva para grande parte dessas duas regiões. Lembrando que o período chuvoso do sudeste do Brasil e do centro-oeste, ele encerra praticamente no mês de maio. A exceção fica para a região central do Rio Grande do Janeiro, que poderá ter acumulados aí, que poderão chegar a 75 milímetros. Espírito Santo, os acumulados poderão variar entre 15 e 35 milímetros. Assim também como a porção leste de Minas Gerais, que poderá ter acumulados aí de até 35 milímetros entre os dias 19 e 5 de maio. Região norte do Brasil, mais uma vez, no mês de maio, boa parte da região ainda está na sua quadra chuvosa. O setor norte da região norte do Brasil tem o seu período de estação chuvosa, ou a sua quadra de chuvosa, de fevereiro a maio. Então, várias áreas do setor norte da região norte, com acumulados expressivos de chuva, que poderão alcançar até os 105 milímetros, entre os dias 29 e 5 de maio. O setor norte do nordeste, em maio, ainda está na sua quadra chuvosa. É o último mês da quadra chuvosa do setor norte do nordeste. Então, nessa rodada de previsão, cujo intervalo de validada é entre os dias 29 e 5 de maio, o Rio Grande do Norte tem baixa probabilidade de chuva, a região central e oeste da Paraíba poderá ter acumulados entre 5 e 25 milímetros. O litoral de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe e da Bahia, poderá ter acumulados aí que poderão variar de 25 até 65 milímetros. Com destaque aqui, para o litoral de Pernambuco, que poderá ter chuva aí da ordem de até 65 milímetros. Mais uma vez, o sul da Bahia, com perspectiva de chuva, de acumulados que poderão chegar a 55 milímetros. É bom frisar, mais uma vez, que cúmulos nimbos individualizados, ou pequenos aglomerados de cúmulos nimbos, não são previstos pelo modelo. Então, muitas vezes, essas chuvas mais localizadas de 80, 90, 100 milímetros caem, e o modelo não prevê. Então, não está descartada para o sul da Bahia, para o litoral, a ocorrência de acumulados pontuais ou de chuvas esparsas, com acumulados que podem chegar a 100 milímetros ou mais de chuva. E o estado do Nordeste, com a probabilidade mais alta para precipitação, é o Maranhão. Os acumulados poderão chegar a 105 milímetros no interior do estado. Centro-sul do Ceará, os acumulados poderão variar entre 15 e 35 milímetros, assim como também para o centro e sul do Piauí. Se você gostou, dá um like, compartilhe e comente, que será importante para garantir o crescimento do nosso canal. Se inscreva no canal Físico e Meteorologista Rodrigo César.